O candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha, passou por Matão nesta última quarta-feira. Após discursar e animar os seus co-religionários, ele então falou sobre as pesquisas eleitorais que não o coloca à frente, mas dizendo que com o início do horário eleitoral, o que se deu também nesta quarta-feira, coincidentemente, isso deverá alavancar a sua candidatura segundo sua opinião. Vocês vão poder me conhecer, conhecer que eu fui ministro da coordenação de governo do presidente Lula, conhecer como que eu ajudei o presidente Lula no Minha Casa Minha Vida, no PAC, nos projetos como o ProUni, conhecer que fui ministro da Saúde da Presidenta Dilma, foi o ministro que trouxe o Mais Médicos, remédio de graça na farmácia popular, vacina do HPV para jovens mulheres. Vamos conhecer as nossas propostas para o estado de São Paulo, propostas para a área da educação, educação em tempo integral para os nossos jovens, valorizar os professores, aumentar o salário dos professores, nossas propostas para a saúde, propostas para o transporte e com isso a população vai saber que o programa de governo mais consistente é o nosso e o PT vai crescer cada vez mais nas eleições. O PT vai apresentar um programa de governo que dialoga com cada região do nosso estado de São Paulo. Eu vou mostrar a proposta mais forte e consistente para desenvolver o interior do nosso estado de São Paulo, para desenvolver o interior do estado de São Paulo, nós precisamos de pedágios mais baratos, de investir no transporte ferroviário, de investir nas hidrovias, melhorar a segurança pública no interior do nosso estado de São Paulo, investir fortemente na educação para dar oportunidade para o jovem que vive na cidade do interior, ele saber, acreditar e ter esperança. Acho que ele não precisa ir para a capital, não precisa ir para uma cidade grande para ter acesso a um curso técnico, a um curso profissionalizante, a um curso de ensino superior, ou seja, as pessoas vão conhecendo as nossas propostas e é isso que vai fazer com que o PT esteja forte nessas eleições.